Apesar da pandemia, o estado de São Paulo subiu no ranking do IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica. Das principais cidades da região, Arassatuba teve a melhor pontuação. Em Rio Preto, a escola estadual professora Amira Chalela foi a melhor classificada no IDEB. Ficou atrás apenas da ETEC, Filadelfo Gouveia Neto, que faz a seleção dos estudantes. Nós montamos plantões através das plataformas de videoconferência, redes sociais, onde a gente conseguiu entregar para o aluno o DNA dessa escola. O índice de desenvolvimento da educação básica varia de 0 a 10 e avalia como está o ensino aprendizado no país. A escola Amira Chalela alcançou a nota 5,8, conquista que superou uma série de desafios impostos pela pandemia. Continuamos dispostos a acreditar, mesmo em tempos de pandemia com dificuldades em otimizar o tempo do aluno, dificuldades em conseguir resgatar o desejo deles de estudar. Então, acho que esses dois foram os dois fatores principais. O Estado de São Paulo também comemora uma melhora no desempenho. Atingiu 4,4 pontos, nota mais alta do que em 2019, quando a média foi de 4,3 pontos. A nota colocou o Estado de São Paulo em terceiro lugar no ranking nacional do IDEB, atrás do Paraná com 4,6 pontos e de Goiás com 4,5 pontos. A gente sabia que os resultados não seriam tão bons. Mesmo assim, os resultados que a gente teve, tanto no fundamental quanto no médio, foi positivo porque foi um período bastante complicado para a aprendizagem das crianças. Das três maiores cidades da região, Arassatuba foi a que apresentou o melhor resultado, com 4,7 pontos, seguida por Rio Preto, com 4,6 e Presidente Prudente, que alcançou 4,5 pontos. Para os alunos, a boa relação com os professores e a dedicação dos profissionais faz toda a diferença. Ajuda muito a gente ter um mais foco, mais um apreço pelo estudo. E os professores, eles sempre estão motivando a gente a buscar os nossos sonhos. E a gente realmente constrói uma família, né? E é uma família que apoia, que ajuda e que faz a gente querer estar aqui todo dia. Obrigado. Obrigado.